Oi, oi, gente! Agora que eu aprendi a fazer chá de maçã com alho, eu não deixo de fazer aqui em casa, gente. Hoje eu quero falar pra vocês dos benefícios de você tomar o chá da maçã com alho. Mas antes de mostrar, já diz aqui pra mim nos comentários se você já tinha ouvido falar, combinado assim? Gente, pra que que serve o chá da maçã com o alho? Eles possuem fibras que podem ajudar a gente a transportar os resíduos do nosso corpo. Desse modo contribuir pro que o nosso organismo tenha mais resistência. E assim, gente, o teu sistema imunológico vai ficar muito mais forte. Dificilmente você vai gripar, dificilmente você vai ficar resfriado. Nesse momento que a gente tá vivendo, né, é super importante que a gente esteja aí com o nosso sistema imunológico totalmente forte. E a intenção desse chá é justamente te deixar bem forte, bem resistente a gripes, resfriados, entre outras bactérias que atingem aí o nosso corpo, tá bom? Gente, pra quem não sabe, os dois juntos, eles também podem ajudar até mesmo você que sofre de prisão de ventre, tá? Vamos aprender como é que faz esse chá poderoso pra gente não gripar, pra gente ficar forte e resistente? É muito fácil. Você vai precisar de duas maçãs, tá bom? E aí, você vai cortar as maçãs de tal forma que vocês estão vendo aqui no vídeo, ó. Nesses cubinhos, lava bastante aí aquela maçã, tá? E só depois você vai vir aí cortando em pedacinhos assim como vocês estão vendo, tá bom? Gente, isso pra quem vive gripada é excelente. É muito bom. Depois que eu aprendi isso, eu nunca mais gripei, de verdade. E geralmente eu gripo fácil, mas depois disso, nunca mais eu gripei. Sem contar, gente, que esse chá vai beneficiar aí todo o teu organismo de um modo geral, tá bom? Vamos precisar também, gente, de três dentes de alho, tá? Como vocês estão vendo aqui, três dentes de alho. Todo mundo sabe do poder aí que o alho tem com relação à saúde, o quanto ele beneficia o nosso corpo de um modo geral também. Os dois ingredientes juntos vão limpar o teu corpo aí do pé à cabeça, tá bom? Bom, cortou aí os dois alhos? Ah, eu posso espremer o alho? Gente, pode, tá? Eu nunca fiz amassando o alho. Sempre corta em pedacinhos, mas caso tu queira amassar, você pode amassar também. Outra coisa que talvez seja interessante é que esse chá também é bom pra insônia. Quem sofre de insônia também pode tomar uma vez ou outra aí esse chá pra melhorar a qualidade do sono também, tá bom? Bom, agora que a gente já cortou a maçã e os três dentes de alho, a gente vai pra panela. Nesta panela aqui tem 250 ml de água, tá bom? Vamos colocar a maçã que a gente cortou em picadinho e em seguida a gente vem aqui com o alho cortadíssimo, tá? Coloca aí o alho também aí dentro da panela e vamos esperar ferver, gente. Não tem segredo. Deixa ferver bastante e mesmo depois que ferveu, quando já passou aí uns cinco minutinhos, você desliga o fogo e tampa e deixa aí quietinho por 15 minutos com o fogo desligado, tá bom? E só depois é que você vai vir com a peneira, tá? E vai coar o chá pra você tomar. Você não pode deixar esse chá guardado na geladeira. Você tem que fazer e tem que tomar ele na hora, tá bom? O ideal é que você tome aí pela manhã, quando você acordar, todos os dias, tudo bem? E é isso, gente. Essa foi a nossa diquinha de hoje. Compartilha com aquela pessoa que vive gripada aí na tua casa, família, amigos também. Qualquer dúvida, deixa aqui abaixo nos comentários também, tá bom? E, gente, posso adoçar um chá? O ideal é que você não adoce, não coloque nem açúcar, nem adoçante, nem mel, nem nada. Mas se tu é aquele tipo de pessoa que não consegue mesmo tomar chá sem nenhum tipo de doce, então coloca aí uma colherzinha ou duas de mel. Tá bom? Nada de açúcar, tá? E nada de adoçante. Uma colherzinha de mel, dá uma mexidinha e aí é só tomar. E é isso, gente. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Beijo grande pra vocês. A gente se vê num próximo vídeo. Comenta aqui embaixo também se você é que nem eu, que vivia gripada. Não vivo mais gripada, gente. Agora meu sistema imunológico tá forte. Beijinho pra vocês. Até o próximo vídeo e tchau, tchau.